Fala, galera! E aí, tranquilidade? Então, hoje eu tô aqui para homenagear todas as mães do Brasil, galera. E o que eu quero falar sobre as mães? Cara, a nossa mãe é muito importante para a nossa vida. Sei que o pai também é importante, mas o que acontece? O pai sai para trabalhar. Quando você é criança, você passa muito mais tempo com a sua mãe do que com o seu pai. Eu perdi meu pai com 14 anos. Mas eu sinto saudade do que eu não vivi com meu pai. Mas a vida é cheia de surpresas, né, galera? Então, o que eu digo? Como que eu penso? Eu acho que nós temos que dar valor enquanto nossos pais, a nossa mãe, estão vivos, cara. Sabe qual é? Então, eu abraço minha mãe o tempo todo. Eu beijo a minha mãe, eu aperto a minha mãe. Ela, ai, meu Deus do céu, você é todo bruto. Eu falo, mãe, não é você bruto, cara. Porque o que fica quando a nossa mãe vai é o cheiro da nossa mãe, é o toque, é o abraço, é a voz. Então, galera, aproveite a sua mãe, abraça a sua mãe, sabe? Sente o estilo da sua mãe, faça carinho na sua mãe. Do seu jeitinho doido, mas faça um carinho, abraça ela, fica pertinho dela, sente o cheirinho dela. Isso é muito bom, cara. Sabe? Acho que quando a mãe pega, cria a gente, né? Limpa a nossa fralda cagada, faz aquela coisa que mãe faz. E depois que a gente fica burro velho, a gente meio que caga pra mãe, sabe qual é? É até esse termo chulo, mas é, cara, você meio que caga pra sua mãe. Você fala, ah, tá tranquilo, mãe, como é aí, mãe? Pô, não me abraça não, mãe. Pô, não me larga. E eu vejo que isso é muito importante, cara. Sabe? Eu sinto uma falta do que eu não vivi com o meu pai. Eu queria que ele estivesse aqui agora me abraçando, me apertando. Então, cara, eu dou muito valor pra minha mãe, sabe? Hoje em dia eu moro com a minha mãe, sabe? Eu tô resolvendo a minha vida. Tô recomeçando do zero. Cudei muitos anos do meu tio e tal. Mas até quando eu me acertar, eu não vou abandonar minha mãe. Eu não vou largar minha mãe. Porque hoje em dia minha mãe não tem um marido, sabe? Minha mãe tem outra cabeça, sabe? Já tá uma senhora. Então, é tipo, é igual o japonês, cara. O japonês é assim. O japonês, a lei deles, quando a mãe fica velha, é obrigação dele cuidar da mãe. Então, até a mãe ir embora, sabe o que é? Eles saem de casa, seguem a vida deles. Mas quando a mãe envelhece, eles pegam a mãe e cuidam, sabe o que é? Porque a mãe é um ser inexplicável, sabe? É uma parada que, cara, você pode ter milhões de defeitos, sabe? Você pode estar passando por qualquer situação. A nossa mãe vai estar ali sempre, galera. Sei que hoje em dia tem umas mães aí que não é consideradas mães, né, cara? Porque o que faz com a criança ou com algum ser vivo aí, cara, que você vê nesses vídeos aí, essa mulherada louca aí que maltrata as crianças, ou é uma babá, uma cuidadora, sabe? Então, cara, então é isso que eu falo. Tem pessoas que são ruins, mas a maioria não. A maioria são pessoas do bem, sabe? E o que acontece, acho que às vezes tem umas mães que ficam satisfeitas, porque às vezes quer dar um presente para o filho, ou o filho quer dar um presente para a mãe, mas às vezes não é o valor do presente, não é o presente. Às vezes é o presente, é um abraço, é uma rosa, é um bilhetinho que você faça, mas pelo menos lembre dela, mostra para ela que ela é importante para a sua vida, porque realmente ela é importante. Então, galera, dê valor para a mãe, dê valor para a família, dê valor para o seu pai, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu amigo, sabe o que é? Então, aproveitar enquanto estão aqui, que depois que vão lá para outro lugar, Ah, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não abracei a minha mãe? Por que eu não beijei mais a minha mãe? Ah, meu Deus, minha mãe não está aqui. Então, faça isso agora. Porra, tem tantos exemplos aí, né, cara? Todo mundo tem um amigo, tem algum parente que passou por uma situação dessa, que às vezes não dava tanto amor, tanta atenção para a mãe, quando perdeu a mãe, começou a dar valor. Mas aí já foi, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Então, galera, aproveite a sua mãe, abraça. Viva a sua mãe, sabe? Bota os sentimentos para fora. Não fica com vergonha, não. Ah, vergonha de abraçar minha mãe. Ou a nossa mãe chamar meu bebê. Mãe assim, pode estar com 30, 40, 50 anos, mas a mãe, o filho sempre vai ser um bebê para a mãe. Então, não corte ela. Deixe ela te abraçar, te beijar e falar o que quiser. Seja feliz. Valeu? Amor no coração, galera. Valeu? Fiquem na paz aí. Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, critica. Faz o que quiser. O importante é interagir, trocar essa ideia. Valeu? Tamo junto aí. Fiquem na paz. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.